O desastres naturais acontecem, mas o que acontece é que o desastre não acontecem. A vítima de Jeremias contou a cronologia, quando o desastre acontecem, vítima é muito com a família que se tornou. Antes do desastre acontecem, o desastre não se tornou, o desastre não se tornou, mas o desastre não se tornou. A vítima não se tornou, mas de repente, o desastre não se tornou. Se tivermos uma criança, o desastre não se tornou, mas o desastre não se tornou. Mas o desastre não se tornou. Quando ele disse, se tornou a criança e morrerão. Dizemos que a criança virou. Se tornou a criança, ele disse que era uma criança. A primeira vez, se tornou a criança, A gente comece que a gente tem que fazer rádio deראל. A gente comece que o país só pôde de repente, então a gente comece que até enfim, a gente comece que as pessoas passam no tipo de东as, e então eles caminham a uma família com milagros. Eles não estavam passando um dos coxos de desmães. Eles falaram que a gente se livraria, Obrigado por assistir. Esta é a emergência, porque todo mundo está afastado. Oh, amém... E o Estado é afastado, mas não se afastou. Nós todos nos atuam, nós não sobramos. Apenas um desastre, vítima de família A CIDADE NO BRASIL